E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui, a Lenda dos Campeões 4 no canal, beleza rapaziada? E hoje, vamos continuar aqui nossa gameplay indo atrás do sétimo ginásio, então, só vamos! Beleza rapaziada, vamos lá, e caras, deu saudade aqui da série, tá certo? Rapaziada, é o seguinte, uma atualização aqui do nosso time para o final da série, tá certo? Vocês votaram, esses são os pokémons, falta o nosso lendário que está ali na ponta, que vocês já votaram também, que é um Groudon, beleza? Então ele vai entrar ali, o Groudon, tá legal? Muito obrigado a todos que participaram para montar esse time, ele ficou meio sem sentido em algumas partes, mas são todos pokémons muito poderosos, e a gente vai fazer funcionar, tá legal? Inclusive, esta é a equipe que eu vou levar para a Elite dos Quatro, tá certo? E depois para o nosso campeonatinho lá com os outros jogadores aqui da série, tá certo? Rapaziada, vamos nessa, atrás do sétimo ginásio, tá certo? O sétimo ginásio, que é do tipo gelo. Eu reorganizei aqui minha box, né, dá pra ver, eu separei por ginásios os pokémons que eu utilizei, tá certo? Ah, esses aqui que eu utilizei no sexto ginásio, que era o ginásio de metal, eu vou reutilizar, né? Temos aqui, e você também. O Chandelure eu vou manter só pra... Só por causa do Fly dele, né, pra voar, tá legal? Então, vamos lá rapaziada, o Gel de Itens, já tem alguém com o Gel de Itens aqui? Já. O Tiranitar tá com Life Orb, ok. Vamos completar esse time, né? Tipo, terra vai sofrer, dragão também. Ah, nosso Houndo. Fogo, né? Necessário. Vamos lá então, rapaziada. Eu vou pegar aqui os meus Gel de Itens. Cadê as minhas... Aqui, itens evolutivos, nossas pedras de mega evolução. Esse aqui é do Charizard. Cadê a do Houndo? Ok. Vamos lá, já vamos colocando neles. Tá certo? Tanto o Charizard quanto o Houndo. O Charizard é necessário, já que esse aqui é Adamant, o que eu montei, né? Ele foi montado para ser um Mega Charizard X, que é físico. Então, vamos nessa. Vamos pegar aqui os itens para cada um. Cara, isso daqui, o leak, eu não sei se funciona com o Farfetch. Ele é próprio do Farfetch, né? Mas eu vou pegar aqui e vamos testar. Tá certo? Como todo ginásio novo que é liberado, a gente tem que vir aqui no meio e falar com o professor Rohan. É o Rohan? Não, é o Carvalho aqui, ó. Salve, salve. Olá, há quanto tempo? Cadê a Cíntia? É mesmo, a Cíntia ficava aqui, né? Agora que a série da Lenda dos Campeões está na reta final, ela voltou para a Elite dos Quatro para desafiar quem conseguir vencer os quatro desafiantes. Beleza, show de bola. Então, ela está lá aguardando. Ela é a atual campeã, né? Beleza. Então, ela vai querer defender seu título. Ok. Eu vim para assinar o presencial essa reta final da série. Enquanto isso, estou conversando com o professor Rohan. Beleza. O Ginásio 7, 8 e Elite dos... O Ginásio 7, 8 e Elite dos Quatro estão liberados. Show de bola, rapaziada. Você pode ir lá nos TP's, perto da fábrica, para ir para lá. Boa sorte. Te vejo na Elite dos Quatro. Show de bola, rapaziada. Vamos nessa. A gente vai agora atrás do sétimo ginásio, né? E, rapaziada, uma coisa aqui. O nosso time para o oitavo ginásio também já está montado, né? O oitavo ginásio é do tipo elétrico. Nós temos três pokémons do tipo terra aqui. Mas o nosso tiranitá que invoca Sandstorm para ficar aqui. Tá legal? Para mim é isso. Esses quatro pokémons eu acho que já vai dar conta, tá? Aí depois eu posso pegar algum pokémon aproveitado daqui. Um Claydol da vida. Não sei. Tá legal? O oitavo ginásio é do tipo elétrico. Então a gente vai aproveitar o máximo possível. O tipo terra, né? Vamos lá, rapaziada. Tá aqui todas as insígnias. Lembrando que a gente já conquistou todas elas até o sétimo. E tá aqui também o TP para a Elite dos Quatro. Vamos lá para o sétimo ginásio. Meu amigo. Nossa, que coisa bonita, hein? Caramba. O castelão. Tem uma construção aqui na esquerda também. Depois eu vejo. Vamos lá. Rainha Iduna. Desculpe porque eu não conheço, tá? Se alguém aí conhecer, deixe nos comentários de onde que é esse personagem. Olá. Até que enfim você apareceu. Estávamos te esperando desde antes do último Natal, meu amigo. Tava não, hein? Que não tava pronto. Oi. Mas o monta teve que atrasar. Muito mula. Bom, sou a Rainha Iduna. E este é o sétimo ginásio. O ginásio é o castelo da Frozen. Ah, beleza. Iduna também é da Frozen? Seria a mãe da protagonista? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Tá, voltando aqui. O ginásio é o castelo da Frozen emprestado para a líder de gelo, Candice. Show de bola. No castelo existem seis desafiantes para batalhar antes da líder. Todos eles estão dentro do ginásio e será fácil de encontrá-los. Show de bola. Após vencer a líder, Candice, vou ir daqui até o sul, tá? Para enfrentar o easter egg. Show de... Será que a easter egg é a Frozen, rapaziada? Eu não sei. Ah, ou a Olaf. Ah, ele... Deve ser o Olaf. Já está até com calor. Boa sorte. Beleza. Exponou um lendário ali, rapaziada. Mas isso eu tenho, né? Eu não tenho o Ghost. Ah, beleza. Caras, olha isso, hein? Vamos subir aqui? E aí, Candelore, vai subir não? Olha que coisa mais bonita. Tem até um dragãozão ali. Caramba, hein? Caraca. Se superaram aqui na construção. Bem, eu vou só voar até aqui. Nesse iniciozinho, né? E beleza. Subi aquela escadinha. E vamos lá, rapaziada. Já tem um cara aqui nos esperando. Vamos nessa. Ó, ele é chefe e é igual. Eu consigo... Não, eu achei que ele já ia entrar em batalha comigo. Vamos mandar o nosso Darmanitan pra começar, rapaziada? Eu, na verdade, tem tanto tempo que eu não... Não vejo meus pokémons. Não sei nem os golpes que eles estão. Tá. Tá com o sword den. É, ok, ok. Tá certo. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar com o nosso Darmanitan aqui. Beleza. Ele já mandou um Sand Slash. De Galar? Não é Galar. Eu esqueci de onde é esse Sand Slash. Ele é uma versão alternativa. Vamos mandar um Fire Punch? Cloyster. Cloyster, eu vou tentar um Flare Blitz pra causar mais dano. É. Porque ele é água também. Eu imaginei. Ó, mas ele mandou Rock Blast? Nossa. Ok, Cloyster. Cloyster. Vou mandar o Sir Fetch e vamos com Close Combat aqui, ó. Pronto. GG. Vanilux. Vamos mandar um... Eita. Usou o Freeze Dry? Nossa, que golpe... Fortinho, hein? Tá bem. Vamos pegar o nosso Tyranitar. Usar um golpe de pedra. Ele tem Fire Punch também, né? Stone Edge ou Fire Punch? Vou mandar um Stone Edge. Vamos lá. Boa, boa, boa. Ai, Arctazor. Beleza. Ele é Dragão e Gelo. Cara, eu vou fazer assim, ó. Giganta Max. O que eu ia falar? Eu não puxei o Charizard porque eu esqueci de setar aqui a Pedra de Mega. Né? Bomba Snow. Bem, Flare Blitz aqui. Eita! Flare Blitz não, era o... Fire Punch tá bem. A Bomba Snow é fortão, hein? Fire Blast. Boa, boa, boa. Quem é agora? Articuno! O cara tem um Articuno, família. Eu já ia falar que foi pro saco o Articuno, mas não foi. Vamos nessa. Mais uma aqui. GG. Nossa, quantos Kandys, hein? Pegar tudo. Quantos docinhos. Vamos curar nossos Pokémons que já era a história de... Eu já ia falar, vamos tentar sem curar. Não deu. Vamos lá, deixa eu trocar aqui. Isso aqui não é Pedrinha de Mega. Aqui. Pode ser o cularzinho. Show? Pedrinha de Mega Evolução. Tá, esse aqui foi um. São seis, né? Será que é uma linha reta até lá? Vamos ver, né? Ó, Charizardzão. Ela lançou um Nine Tails. Beleza. Como assim não pode ser usado em batalha? Eu consigo dar um run? Consigo dar um run. Gente. A pedra tá aqui. E eu tô com o negócio da pedra. Por que eu não consigo usar em batalha a Mega Evolução? Pô, vamos voltar então pra Giganta Max? Aqui, vamos voltar pra Giganta Max. E vamos colocar nosso Darmanita na frente. Fazer o quê, né? Depois eu vou perguntar pro Monto o que aconteceu. Fire Punch. Nesse Nine Tails que já começou com uma Giganta Max. O quê? E trocou de Pokémon. Oxe. Desperdiçou a Giganta Max. Esse é gelo e água, né? Vou trocar também. Vamos lá. Surfette. Beleza. Tancou o golpe. Vamos lá. Close Combat. Tomei. Rapaz. Bem, vamos tentar um... Stone Edge. É isso. Derrotei ele. Morri também? O que ele usou? Eita. Depois eu vou ver o que ele usou. Vamos pegar o Darmanitan de volta? Actovish usou Fischl's Rand. Foi super efetivo. Derrotou a minha coisa. Mas pelo jeito é um golpe que tira a dano dele, né? Também tem Recoil. Vamos usar um Fire Punch aqui. Pronto. O Serime foi. Bertic. Fire Punch também. Meu Deus do céu. Aquajet. Que safado. Pokémonzinho de gelo com golpe de água? Agora eu tô quebrado. Tá bem. Agora é atacar antes, né? Ai, eu fiquei com dor de vida com o Aquajet. Ah, não tem atacar antes. Aquajet tem preferência. Eu esqueço essas coisas. Tá, eu derrotei ele, mas caí. Com a tempestade de areia que eu deixei. Beleza. Vamos lá. Cara. Vou mandar essa, né? A Braba. Flair Blitz. Hum. Tá bem. Flair Blitz. Show de bola. Ah, We Vile. Eu tô... Vocês mandam com Flair Blitz. Max Flair. Max Flair. Vai. GG. Isso aqui deve ter invocado o Sol, né? Eu não presto atenção, mas era pra ter invocado. Bem, ela desperdiçou... Derrotei. Ela desperdiçou o... Ai, ele tem mais Pokémon. Eu não reparei. Não tem, não. Por que que pediu pra selecionar Pokémon? Ok. Peguei tudo. Vamos lá. Ela desperdiçou a Gigantamax dela, né? Deu mole. A Dynamax. Tá, foram dois treinadores. Tem um aqui pra direita. Vamos lá. Você, rapaz. Genildo. Vi um Dratini Shine aqui e estou esperando ele aparecer. Beleza. Depois que capturá-lo, vou até o Sol enfrentar o easter egg do ginásio. Agora vá, senão o Dratini Shine não vai aparecer novamente. Beleza. Vamos lá, então, rapaziada. Mais um treinador aqui. Eu não reparei os easter eggs, né? As referências, os nomes dos outros treinadores. Tudo bem. Vamos ver esse daqui. Quem que é? Hans. Faço a menor ideia de quem seja. Deve ser tudo da Frozen que está aqui, né, galera? Vocês me digam aí, por favor. Cara, vou mandar um Flare Blitz de início. Max Guard. Não deu certo, Max Guard, né, rapaz? Vou mandar o Fire Punch. Se protegeu, tá. Ele usa a Giganta Max para usar Protect, tá ligado? Bem, pelo menos ele é lento. Eu vou começar, então, com o Flare Blitz. Ai, era para ter dado Hit Kill. Tá bem. Vamos trazer o Round 1 para o jogo? Round 1 é rápido também, hein? Fire Blast. Show. Kill, hein? Meu amigo. Eu vou usar. Tá aí na Max. Você é louco? O cara me vem com um lendário, assim. Usou Dragon Dance. Tá bem. A velocidade dele foi aumentada, né? Dragon Dance aumenta a velocidade. Usou o Rust para se recuperar. Não adiantou. Mal sucedido. Cryognal. Cryognal. GG. Ah, a evolução do Eevee Glacium. Shiny ainda. Vamos dar o Fire Blast. Ele evitou o ataque e usou Ice Beam. Tá. Mais uma. Boa. Ai, eu cliquei rápido. Era uma Jinx que já foi embora. Beleza. Ok. Pegamos mais docinhos. Coisa boa. Vamos lá, rapaziada. Eu não entendi. A Pedra de Mega Evolução não tá funcionando nem batalha, tá, rapaziada? Se vocês souberem de alguma coisa, me digam aí. Ah. O que o Drill Bar tá fazendo aqui, pô? Vamos lá pro outro. Já foram três... É... Já foram três treinadores, né, rapaziada? Esse aqui é o quarto. É, né? Quarto. Vamos lá. Esse daqui é o... Kristoff. Também não conheço. Deve ser tudo da Frozen. Eu realmente não conheço. Ah... Delibird. Delibird é gelo e... Voador? É isso? Delibird realmente eu não me lembro. Nossa, já usou o Danamax pra usar a Maxi Guard de novo? Rapaz. Ó, Maxi Guard, mas falhou. É isso aí, porque não... Ah, 4%. Maxi Guard eu acho que não funciona em turnos seguidos. Uma coisa assim. Se protegeu de novo. Fire Punch. Boa. Paulo Swine de novo. Tá. High Horse Power, meu amigo. Round 1. Round 1 é rapidão. Vamos colocar um Flamethrower aqui, que a certeza ia acertar. Fire Blast no Glastrier. Todos com pokémons lendários, hein? Ele evitou o ataque. Safado. Tá bem. Ai. Cara, ele é bem forte, esse Glastrier. Eu vou de Surfette. Eu não vou arredicar um Sword Dance. Eu vou mandar o Close Combat. É isso. Tá? É isso. Com você, eu vou usar um Sword Dance. Pra aumentar meus... Pra aumentar meus... Minha força. Nossa. Ice Cold Spear. Golpe forte. Ah! Safado! Não esperava um Hit Kill, né? E a água também. Tá. Vamos de Tirante, tá? Vamos tentar um Stone Edge. Ele trocou de Pokémon. Tá. Bom. Bom que ele leva um golpe de graça. Aqui não tira nada. Não entendi essa. Não tirou nada. Bem, vamos tentar um Fire Punch. Ele usou Ice Cold Spear. Sorte que, né? Não tira tanto de mim. Vamos ao Stone Edge novamente. Não foi. Tá bem. Sem vergonha. Charizard. Bem, vamos de Gigantamax aqui, né? Dynamax. Vamos lá. Beleza. Max Flair. Ah! Nossa. E foi com Ice Cold Spear. Eu achei que ele teria usado um copo d'água. Tá bem, né? Aqui é perigoso, hein? Miss Cold Fire. Nossa. Olha esse Ice Cold Spear. É muito forte. Meu Deus. Lapras. Ai. Me quebrei. Me quebrei muito. Já era. Usou o Share Cold. Tá bem. Eu poderia usar o Inferno agora, né? Dá mais dano. Usou o Share Cold de novo. Eu tô evitando o golpe, né? Ah, Inferno. Vai. Ele evitou o golpe e eu evitei de novo o golpe dele. Ai, meu Deus. Pare de ser... Nossa, a gente tá se desviando. Eu vou usar o Miss Cold Fire mesmo. Eu evitei o golpe de novo. Meu Deus. Qual é a porcentagem de acertos desse Tier Code aí? Meu amigo. Eu desviei de tudo. Vamos lá, rapaziada. Pegamos um monte de docinho mais. Vamos curar novamente nossos Pokémons. E vamos lá. Eu só achei quebrado esse negócio de eu não poder usar minha Mega Evolução, né? É, ó. Foram quatro treinadores até agora. Ali já tá a líder. Ah, aqui são os treinadores, né? É isso. Cinco e seis. Nossa, tá disfarçado esse outro aqui. É o Olaf. É o Olaf ali. E aqui é a Elsa. Vamos lá. Eu vou cuidar a Armanitã? Eu vou cuidar a Armanitã de novo. Mr. Mime. Rhyme. Ah, vamos de Faripante. Trocou pro Froslass. Froslass vai levar. Ih, rapaz. Vamos lá. Ele também é Ghost. Eu não posso usar um golpe do lutador. Para de se proteger, rapaz. Isso. Pare com isso. Hum, Warren. Também é água. Ataquei antes, tá? Mas ele também é água. Ele não é só gelo, não. Focos Arfetch. Mandar aquele famoso Close Combat. Meu Deus. Articuno, que é psíquico também. Hurricane. Hurricane, tá. Vamos lá. Miss Call of Fire. Ataquei antes. Ataquei antes não. Eu acho que eu desviei de alguma coisa dele. Usou Hurricane e eu evitei. É, Hurricane não tem taxa de acerto alta. Usou de novo. E eu desviei de novo. Foi isso? Foi? Meu Deus do céu. O Chandelure tá desviando de golpe, viu, galera? Meu amigo. Esse Chandelure não tá nada competitivo. Ele tá aqui só pra voar, tá? Só pra me levar de carona pros lugares. Tá, eu vou mandar um Rondo. No lugar do Mr. Ryan. Flamethrower. Chateado. Da Mega Evolução não tá funcionando. Flamethrower de novo. Eu ataco antes. Ah, ele sobreviveu. Nossa, eu achei que ia derrotar. Agora é apostar em atacar primeiro. Eu ataco antes. Eu tô com a velocidade alta do meu Charizard. Forty Fang. Boa. Era o suficiente pra derrotar. Cast Form. Vem, vamos mandar um Flare Blitz. Nossa, sobrou 2% de vida. Rain Dance. Vai começar a chover. Vai virar Pokémon d'água. Vamos ataco antes, vai? Ele desviou do ataque. Surfete. Close Combat. É isso. GG. GGzinho. Tem mais alguém? Tem mais alguém. Ah, Inseto e Gelo esse cara. Crosmoth. Cara, vou usar um Sword Dance. Vamos ver se eu... Eu quero me bufar só pra dar um hit kill, pô. Nossa, zoa esse beam e doeu muito. Mas tudo bem, deu pra eu me bufar. Não era o quanto eu precisava, né? Se não me engano... O... É, se não me engano o Sword Dance pra bufar no máximo tem que usar 3 vezes. Alguma coisa assim. Ah, foi o suficiente. Levamos. Só pra dizer que usou. Vamos lá. Jinx e Olaf. Party Punch. Beleza. Ai! É o Calyrex de Gelo. Flavelitz. Show de bola. Ah, esse aqui é Dragão também. Dragão e Gelo, eu acho. Eu não me lembro. Não me lembro mesmo. Auroros. Bem... Ai, 4% de vida. Sobrou vida do cara. Safado. Earth Power. Flamethrower. Tá bem. Ó, com o Round 1 ele ataca antes, né? O Round 1 sempre ataca antes. Ele é muito forte. Ele é muito rápido. Ó, Flamethrower nesse Delibird daí. 5% de vida. Cara, tá sempre sobrando 5% de vida do Pokémon. Red Ice. Legal. Fire Blast em você. Sobrou vida. Safado. Flamethrower. Ok. 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 Vamos com outro Flamethrower aqui. Ele mandou um Darmanitan de Gala. Legal. Tá. Me curei. E agora sim. Vamos para a líder de ginásio. Enfrentar ela. Vamos nessa. Uh. Meu amigo, uma bomba snow. Mandar um Flare Blitz de início. Ih. Foi. O que ele mandou agora? We Vile. Flare Blitz também. Eita, ele atacou antes. Aí, aí. O We Vile é bem rápido. Vamos de round 1. Errou o Boomer. Expert Pelt. Vai ser problemático agora. Uh. Fire Blast. Nossa. Que golpe chato esse dele, hein. Ele atacou 3 vezes ainda. Ah. Triple X. Tá. Fire Blast aqui no Palo Swine. O Palo Swine atacou antes. Rapaz. Meu round não tava Frozen nem nada. Tá bem. Mandar o Chandelure. Chandelure. Miss Qualfire. Esse Palo Swine tá forte, hein. Meu Deus do céu. Eu uso o Tyranitar. Ou eu tento o Sarfetch. Ele tá com High Horse Power. Eu vou tentar o Sarfetch aqui. Vamos de Close Combat. Ele trocou de Pokémon. Safadinho. Safadinho. Knock Off. GG. Nossa. Pera. O que eu usei aqui? Deixa eu pegar o Tyranitar de volta. É alguma coisa do Froslass. Uma habilidade dele, talvez. Meu Deus. Que Urem Branco. Ai. Ele é Fogo e Gelo, esse bicho? Eu não me lembro. Nossa Senhora. Stone Edge. Vai. Tira muito pouco. Meu Deus do céu. Ele é nível 72, inclusive. Vou tentar um Earth Power aqui. Boa. Earth Power? Não. Max Quake. Earth Quake, né. No caso. Só que agora eu tô no Giganta Max GG. Me preocupei à toa. Rock Fall. Ele tá com o Bunny. O Palo Swine. Bom. Beleza. Fire Punch. Show de bola. Nossa, outro lendário. Meu Deus. Glastrier. Fire Punch nele. Ai. Eu tô com um Pokémon agora. É um problema. É um problema grande. Eita. O que aconteceu aqui? Ai. Alguém usou Stealth Rock. Flare Blitz. Ganhei. E sobrou vida minha. É isso. É isso. Levamos ainda aqui, mano. A Insígnia. E ganhamos um. Não sei qual foi o TM. Deixa eu olhar aqui. TM Avalanche. Legal. Derrotamos aqui a líder de ginásio. GG. Então vamos voltar ali. Que a gente tem que enfrentar ainda o quê? O... Easter Egg, né. Vamos lá. Eita. Nossa. É um Papai Noel gigante. Ok. O que tá acontecendo aqui, rapaziada? Vamos subir até o topo lá. Meu Deus do céu. Cadê? Onde será que tá o... O Easter Egg aqui? Ai. No topo? Tá no topo. Nossa. É um Papai Noel musculoso. Meu Deus do céu. Olha. Enorme. Vamos lá, rapaziada. Eu caí do jogo, tá? Eu enfrentei o Papai Noel uma vez. Ele tem uma Starm muito chata. E é por isso que eu tô com esse pokémonzinho daqui. A nossa Zebra Pokémon, tá certo? Nossa Zebra Striker. Mas ele começa com o Wee Deer, né. Então vamos começar aqui com o nosso Tiranitar. E vamos lá, cara. Crunch. Ele vai trocar de pokémon. Ok. Delibird tomou e foi de vala. Tá? Sudoudo. Sudoudo vai tomar um Earthquakezão que vai doer. Não doeu tanto porque ele usou o Gigantamax. Sem vergonha. Tá bem. O que mais que dói nele? Lutador. Darmanitan. Super Power. Boa. Cara. Eu vou usar, hein. Flare Blitz. Usou Earthquake. Sobrou vida. Derrotei o Darmanitan dele. É isso. Agora é o Starm. Cara. Nosso Darmanitan já tá fraquinho. Eu vou usar, tentar o Max Knuckle aqui pra atacar antes. E não deu certo. Tá. Vamos dizer Striker. Dizer Striker. Eu quero ver aquele, aquele Thunderbolt pra machucar. Tá? Ai. Nossa, que Ice Beam foi esse. Poderosíssimo. Acabou a partida. Tá. Close Combat. Sobrevia esse Ice Beam. Beleza. Ele também sobreviu ao golpe. Ok. Tentar um Knock Off. Eu precisava de um golpe de... Que tivesse preferência aqui. Ah, ele trocou de Pokémon. Ok. Fire Blast. Aqui não tem muito o que eu fazer, cara. Flare Blitz. Nossa, sobrou vida ainda do cara. Flare Blitz. Ele ainda tinha... Nossa, ele tinha muito Pokémon aqui ainda. Tá. Essa brincadeira de ficar trocando de Pokémon, eu te levo. É, mas ele... Opa! Levei! Oh, o Storm caiu. Eu nem percebi que o Storm tinha caído. Tá bem. E ganhei um presente. Tá legal. Meu amigo. Olha. Sobrou só o Charizard. O Charizard conseguiu levar. Beleza, rapaziada? Vamos curar aqui nossos Pokémons e vamos ver que presente é esse. Vamos tentar colocar aqui nosso barquinho Viking. Que, inclusive, tem a Insígnia pra colocar aqui, né? Tá aqui com a gente. Vamos nessa. Ok. Você deve esperar até o Natal para abrir o presente. Já passou o Natal! Como é que a gente faz? Beleza. Rapaziada, vamos lá. Colocar aqui a sétima Insígnia. Quase completamos o nosso quadro, o nosso hall de Insígnias aqui. Beleza? Estamos chegando lá. O nosso time para o oitavo ginásio já está pronto também. Tá legal? Mas então, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Cara, o Pixelmon eu tinha esquecido que o combate dele é tão bugado às vezes. Eu nem percebi que o Storm do Papai Noel tinha caído. Tá? Pra mim ele tinha trocado de Pokémon. Eu tava o tempo todo voltando ali o chatzinho da batalha pra ver se era isso mesmo que tava acontecendo. Mas enfim, rapaziada. É isso. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!